Fala pessoal, tudo bem? Victor da Expert Curso aqui e nesse vídeo eu vou te mostrar o Excel Zap e vou te mostrar também porque ele é a solução para o seu time comercial, para você poder vender mais, conversar com mais pessoas, apresentar melhor o seu serviço e também o seu produto. O Excel Zap é uma planilha de Excel extremamente fácil para você poder pegar mensagens, imagens, qualquer arquivo, coisas que você queira enviar e disparar para várias pessoas, para os seus contatos, para a sua lista de clientes e ter uma proximidade melhor com essas pessoas. Quando nós estamos falando de time comercial, estamos falando de pessoas conversando com pessoas. Então já deixa o seu curtir aqui nesse vídeo, também se inscreva no nosso canal da Expert Curso, aqui tem muito conteúdo bom e fica comigo até o final do vídeo porque rapidinho eu vou te mostrar as funcionalidades e você vai ver como é simples, tranquilo e rápido de você utilizar o Excel Zap, seja para uso pessoal, para o seu negócio, para a sua empresa, na empresa onde você trabalha. Vem comigo para o vídeo. Nós já estamos aqui na tela inicial do Excel Zap, quando você abrir a sua planilha Excel Zap, é aqui que você vai cair. E você já pode ver aqui que nós temos escrito mensagem 1, mensagem 2, mensagem 3, mensagem 4, mensagem 5, 6, várias mensagens aqui, vai até a mensagem 10, porque você pode enviar até 10 mensagens de uma única vez. Cada mensagem é um recebimento que o seu contato no WhatsApp vai ter. Vamos fazer aqui o mais simples possível, a gente deixou marcado aqui a nossa mensagem 1 e aqui tem o texto, a gente pode simplesmente editar esse texto e eu quero mandar, por exemplo, né? Olá, tudo bem? Você já chegou a visitar o nosso site e conhecer todos os nossos produtos e serviços? É claro que pode ser uma mensagem muito maior, uma mensagem personalizada, de acordo com o que você precisa. Vou deixar exatamente isso aqui, está no tipo de mensagem de texto, tem a opção de foto, vídeo, documento, mandar o contato para a pessoa, um áudio gravado, então é muito interessante, mas vamos estar falando aqui primeiramente da parte do texto, ok? E aqui tem o método de envio mais rápido ou método mais protegido, para você não ter nenhum tipo de problema. Isso aqui, você pode escolher qual você quer, não muda tanto rápido ou protegido, a não ser que você esteja enviando aí para milhares e milhares e milhares de pessoas, aí eu recomendo você colocar o modo protegido. E aqui ao lado nós temos a lista de envios simples, então aqui é para você que quer fazer um envio bem rápido, de até 15 números, você coloca o número dessas pessoas, digita aqui rapidamente, muitas vezes quando você quer, e já faz o disparo. Vamos ver? Eu vou colocar aqui o WhatsApp da Expert Cursos para fazer o disparo, então aqui é para quem eu vou enviar. Coloquei um único contato, vamos supor que eu quero fazer um único envio, se eu botar mais contatos funciona também perfeitamente, tá? Feito isso eu posso clicar ou aqui em enviar, ou já clicar aqui em enviar para todos os contatos que nós estamos marcados. Aqui eu vou colocar só um X, aqui ó, não precisa colocar nada, só clicar em enviar, já vai funcionar perfeitamente, tá? E aqui já vai carregar rapidamente, você pode ter mais de um perfil para enviar, se você não quiser ter vários perfis, só clico aqui em iniciar disparos, já vai aparecer essa parte para você conectar o WhatsApp Web na primeira vez que você vai fazer o envio, você precisa fazer essa conexão do número que você quer enviar. Então como se você fosse conectar o WhatsApp Web, você pega o número que você quer disparar e faz a conexão. Só isso, no momento que eu fiz essa primeira conexão do QR Gold, perfeito, já está enviando, enviando um de um, as mensagens já foram enviadas, tá? Depois a gente pode até conferir lá, mas mensagens enviadas, perfeito, clico em OK, concluído, vou clicar em fechar, aqui já aparece, ó, que o status do envio já está OK, perfeito, e eu já disparei essa minha mensagem. E depois, se eu quiser seguir enviando, eu posso vir aqui, ó, e deletando aqui a parte, partimos da estaca zero. Você viu como em menos de 30 segundos a gente conseguiu fazer esse disparo. É claro que se eu tivesse mais alguns contatos aqui, levaria mais alguns segundos, mas rapidamente você consegue o contato com essas pessoas. Uma outra coisa muito interessante que a gente usa também, às vezes eu marco duas mensagens, você pode ter um texto enviando, e aqui na segunda mensagem você às vezes quer colocar uma foto ou um vídeo, ou até propriamente um áudio gravado, que chama muita atenção de quem está recebendo o seu WhatsApp, tá? Aqui eu viria aqui, ó, na parte de selecionar uma imagem, posso pegar uma imagem e também fazer o envio, ok? O Excel Zap é muito prático quanto a isso. Vamos seguir aqui mostrando as demais funcionalidades que nós temos, mas, ó, aqui na descrição do vídeo já vai ter o link do Excel Zap para você, que já está tendo interesse, né, já quer entrar no nosso site e já garantir aí a sua planilha Excel Zap, tá? Ó, aqui nós temos esse menu também bem simples com três botões. Nós estamos aqui na parte de mensagens, onde eu acabei de falar durante essa parte do vídeo, tá? Nós temos todas as mensagens disponíveis e a nossa lista de envios simples. Aqui ao lado nós temos, ó, se eu clicar aqui, ó, vamos só clicar aqui em configurações, isso aqui é mais uma parte para você verificar como é que está a sua versão, se você quer ajustar algum dos tempos de envio, tá? A gente não vai entrar muito nessa parte, aqui alguma parte de verificar se tem alguma atualização, né, de tempos em tempos, nós atualizamos sempre o Excel Zap para estar melhorando, né, entregando um produto melhor para você, então tem mais algumas configurações bem simples que a gente pode mudar aqui, nada que precise ser utilizado. E aqui que eu quero falar, ó, que é a lista de contatos. Aqui sim é muito interessante, por quê? Aqui quando eu clico na lista de contatos eu vou abrir aqui as minhas ferramentas. Aqui nós temos a opção de adicionar linhas ou excluir linhas. Então eu posso clicar aqui em adicionar linhas, vamos supor que eu quero fazer o envio para 100 pessoas, eu vou colocar aqui, ó, 100, posso colocar até mais, não tem problema, eu vou clicar em concluir. Ó, já botei disponível no WhatsApp, no WhatsApp, quantas linhas eu quiser, tá? E aqui eu posso simplesmente copiar e colar o telefone das pessoas que eu tenho, às vezes de algum outro arquivo de Excel, alguma base de dados que eu tenho, eu venho colando o telefone dessas pessoas. Se eu quiser, eu ainda posso pegar e colocar o nome dessas pessoas por uma questão de organização e tudo mais, tá? Então a gente tem essa opção e aí a gente pode fazer o envio normalmente, tá? Aqui vai aparecer o status de envio, posso colocar informações desse cliente se eu quiser, por exemplo, cliente tal, fiz o contato, né, fiz o contato em 15 do 10, exemplo, para eu saber qual que é o próximo passo, meu time comercial vai falar com ele de novo, uma nova abordagem, tentar fechar a venda ou alguma coisa do tipo, tá? Aqui nós temos também a opção de excluir linhas, se eu quiser excluir algumas linhas, eu posso fazer a exclusão, tá? Temos uma integração com a Hotmart, tá? Se eu quiser pegar os contatos e importar direto da minha base da Hotmart, a gente tem isso aqui também, ok? Temos aqui uma opção de padronizar telefones e também remover duplicatas, quando a gente tem uma base de dados grandes, pode ser muito, muito interessante, tá? E aqui ainda tem o limpar tabela, quando a gente clica aqui, a gente quer zerar, né, remover, voltar à estaca zero, a gente tem essa opção, mas a gente pode sempre estar, ó, incluindo mais linhas, colocando o telefone dessas pessoas e fazendo disparo para os contatos marcados. Em pouquíssimos minutos você consegue fazer o contato aí com 100, 200, 300, 500 pessoas, mil pessoas, com quantas pessoas você quiser atingir aí os seus potenciais clientes para você vender o seu serviço, para você poder vender o seu produto. Às vezes você trabalha em uma empresa, apresenta aí, né, para o seu chefe, para o seu gestor, para a sua equipe, para quem trabalha com você, porque pode ser algo muito interessante, que muitas vezes economiza o tempo de quem está nessa área de fazer contato com os clientes. A gente sabe que hoje em dia, qualquer negócio, qualquer empresa, ela gira em torno das vendas. Se uma empresa não está vendendo, muito provavelmente logo, logo ela vai fechar as portas, tá? Então o Excel Zap é uma solução aí comercial que você pode fazer o disparo pelo WhatsApp. O WhatsApp aí é uma máquina de vendas, é uma das ferramentas mais utilizadas para contato, para vender, para diversos usos. Então o Excel Zap é uma ferramenta simples. Em poucos minutos, se você está comigo aqui nesse vídeo, você já viu que é fácil de usar. Eu mostrei tudo o que ele oferece para você, simples e direto, tá? Aqui na descrição do vídeo tem o link do nosso site, eu não deixo de clicar aqui. Vai ter um vídeo mostrando, reforçando o que ele faz. Eu já passei tudo aqui nesse vídeo. Tem a opção de você estar efetuando aí a sua compra. É extremamente acessível também, tá legal? Quanto a isso, você não vai ter nenhum tipo de problema. Clica aqui, confere todos os valores e planos que nós temos disponíveis para você e a sua empresa poder utilizar o Excel Zap. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau! Tchau, tchau!